Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente, onde eu vou fazer uma meditação pra vocês. Na realidade são frases que eu escutei num vídeo, que eu vou deixar aqui pra vocês esse vídeo. Ele chegou pra mim e foi essa sensação que, inesperado, de uma forma inesperada, eu nunca tinha escutado nada relacionado a essa palavra, se chama efatá. Então, e era em espanhol, e eu comecei a escutar e entender o significado dele. E eu tô fazendo, no vídeo eu sugeria que a gente fizesse durante 21 dias, e eu tô escutando essas afirmações, eu não escutei os 21 dias seguidos, mas o que eu acho interessante é que às vezes quando eu me sinto assim, mais, acontece alguma coisa, não sei, algum sentimento, alguma situação, e eu lembro dessa palavra. E o que significa efatá? Eu não sabia, eu não tinha ideia do que era efatá. Efatá era uma palavra que Jesus utilizava, e essa palavra ele utilizou pra curar, e eu aprendi isso nesse vídeo, que ele utilizou essa palavra pra curar uma pessoa que era surda e muda, uma passagem da Bíblia que ela nesse vídeo explicava. E o significado significa abre-te. Então, é como se a gente tivesse, o que eu sinto dentro de mim, é como se a gente tivesse, quando a gente pronuncia essa palavra efatá, é como se a gente estivesse se liberando, soltando situações, medos, que estão aqui guardados dentro da gente, que muitas vezes reprimem a gente, ou que impedem que a gente consiga fazer muitas coisas na nossa vida. Então, eu vou falar agora pra vocês, eu vou ler, porque eu tenho que traduzir, não é? Todo esse vídeo, e depois eu vou fazer a afirmação, as afirmações que ela vai dizendo, em português, pra que vocês possam escutar. E se vocês quiserem também, eu vou deixar aqui a foto, eu vou deixar durante um tempinho, com o vídeo do YouTube, exatamente como é que é, se vocês quiserem procurar ele em espanhol, e quiserem escutar em espanhol, que também, pra quem sabe, e assim, quiser aprender um pouco de espanhol, ou quiser escutar a narradora falando, que eu também achei muito bonito, e eu vou deixar aqui pra vocês. E quem quiser ouvir em português, eu agora vou fazer essa tradução, e vou subir pra vocês, e eu espero que vocês utilizem. Eu espero que vocês possam escutar. E eu coloco o vídeo, às vezes, como ontem, eu tava passando a roupa, e eu coloquei o vídeo, e comecei a escutar, e sentir de verdade aquelas palavras dentro de mim, e é muito importante ir sempre isso, não é? Quando a gente tá escutando, sejam afirmações, alguma coisa que a gente tenha muita atenção, uma e outra vez, e aquilo vai entrando dentro da gente, porque as primeiras vezes que eu escutava, eu pensava, nossa, eu não me lembro da palavra, porque depois eu queria lembrar a palavra durante o dia, e eu não conseguia me lembrar. Então, porque pra mim era uma palavra muito diferente, agora eu falo efatar com muita facilidade, mas as primeiras duas vezes, durante a tarde, ou assim que eu quis lembrar da palavra, eu não conseguia, eu tive que voltar a procurar o vídeo, e lembrar, ah, é efatar que significa. Então, parece uma palavra diferente, mas a gente depois se acostuma, e muitas vezes ela surge na nossa cabeça, e esse momento eu acho que é como se fosse de liberação. O sentimento que eu tive dentro de mim foi esse, liberar sentimentos, liberar pensamentos, liberar situações, e o que mais me chamou a atenção foi isso, foi ter esse vídeo ter chegado pra mim de uma maneira que eu nunca tinha procurado essa palavra, eu nunca tinha visto esse canal, porque também, às vezes, chegam vídeos novos de canais que a gente já assistiu, e foi tudo completamente novo. Então, eu achei que eu deveria, eu senti dentro de mim, que eu deveria passar pra vocês, e eu espero que vocês possam ouvir, e eu espero que vocês possam utilizar muitas vezes essa palavra, efatar, pras situações que vocês sintam que vocês, vai chegar, vocês vão sentir, em falar, em falar, ou então, em falar, mentalizar essa palavra, mas eu espero, e tenho certeza que vai ajudar muito vocês, tá bom? Então, agora vai seguir a meditação, as afirmações, propriamente dito, e eu espero que vocês possam fazer, se vocês não conseguirem fazer durante 21 dias, façam no começo com mais frequência, pra vocês ouvirem as afirmações, e muitas vezes vocês vão se sentir identificados com muitas frases que vão surgir ali, e depois, com o tempo, se vocês não quiserem mais ouvir, mas que vocês tenham sempre essa palavra na mente de vocês, e que vocês possam utilizá-la muitas vezes, que eu tenho certeza que vai ser de muita ajuda. Bom, gente, vai seguindo o vídeo, e o Yeji vai seguir agora a meditação, e no final, eu não vou voltar mais, e eu espero que possa ter ajudado muito vocês, tá bom? Um beijo, e segue agora. Você pode utilizar efatá em suas meditações, antes de começar ou mentalizar essa palavra durante a meditação, efatá na yoga, antes de fazer algum movimento, efatá com o começo ou o fim do seu dia, efatá antes de começar uma conversa, ou antes de opinar o que você sente, pense na palavra efatá em silêncio, para que abra a sua comunicação. Efatá, quando tiver sentimentos negativos, para sentir que estão sendo eliminados. agora feche os olhos, e respire profundamente, sentindo cada respiração, como o seu corpo vai relaxando, desde a cabeça até os pés. Imagine uma luz entrando pelo alto da sua cabeça, e essa luz te preenche imensamente, e ela vai limpando qualquer bloqueio ou limitação. Nesse momento, traga o seu desejo para a sua mente, como se já tivesse sido realizado. Observe todos os detalhes, como você se sente, como está agora a sua vida, depois de todas essas realizações. E diga alto, ou em sua cabeça, três vezes, a palavra, efatá, efatá, efatá. Quando você pronuncia essa palavra, você se abre para as bênçãos do universo. Nesse momento, que qualquer barreira, entre você e seu desejo, são agora dissolvidos, e que você está alinhada com o seu propósito. Meu desejo, já é uma realidade no plano espiritual, e agora se manifesta no mundo físico, com graça e facilmente. Efatá, efatá, efatá. permanece sentindo toda essa realização, já em sua vida. Sinta seu corpo, sua respiração, seu corpo no presente, cheio de paz. e diga, abro agora, meus ouvidos, para a voz, do meu espírito. Efatá, efatá, efatá. Meus olhos estão abertos, para ver a beleza, e as oportunidades, que me rodeiam, e que chegam até mim. Efatá, efatá, efatá. Meu corpo se expande, para sentir, a conexão profunda, com tudo que existe. Efatá, efatá, efatá. Meus sentidos espirituais, estão afiados, para receber, as mensagens, e sinais, do universo. Efatá, efatá, efatá. Abro meu coronário, para me conectar, com a fonte infinita, de amor, e de luz. Efatá, efatá, efatá. Minhas mãos estão abertas, para dar e receber, abundância, de todas as formas. Efatá, efatá, efatá. Meus pés, estão enraizados, na terra, e meu espírito, se alinha, ao céu. Efatá, efatá, efatá. Abro minha mente, para receber, inspiração, e ideias, inovadoras. Efatá, 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 Minha intuição, se fortalece, e confio, no direcionamento, que recebo, desde o meu interior. Efatá, efatá, efatá. Meu olfato, está aguçado, para perceber, a fragrância divina, da vida, e da presença, de Deus. Efatá, efatá, efatá. Meu tato, sensibiliza, para sentir, a energia sutil, que flui, através de mim, e em tudo, que está, à minha volta. Efatá, efatá, efatá. abro meu terceiro olho, para perceber, minha sabedoria, e meu guia interior, que sempre está, disponível para mim. Efatá, efatá, efatá. Abro minha garganta, para expressar, minha verdade, com autenticidade. Efatá, efatá, efatá. Meu plexo solar, irradia, confiança, e poder pessoal. Efatá, efatá, efatá. Meus sentidos, estão sintonizados, com a frequência, do amor, incondicional. Efatá, efatá, efatá. abro meu sacro, para liberar, qualquer bloqueio, emocional, e permitir, que a energia criativa, flua livremente, através de mim. Efatá, efatá, efatá. Meu corpo está aberto, para receber, para receber, a energia sanadora, do universo. Efatá, efatá, efatá. Meus sentidos, estão despertos, e prontos, para receber, os milagres, que me rodeiam. Efatá, efatá, efatá. abro meu ser, para experimentar, a paz profunda, que vive, em meu interior. Efatá, efatá, efatá. Meus sentidos, estão afiados, para receber, as sincronicidades, e mensagens, do universo. Efatá, efatá. efatá. Abro meu coração, para emanar, compaixão, e empatia, por todos os seres. Efatá, efatá, efatá. Meus sentidos, estão, concentrados, com a sabedoria, e guia, dos meus guias, espirituais. Efatá, 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 efatá. Estou aberta, para experimentar, a presença divina, em cada momento, da minha vida. Efatá, efatá, efatá. Estou aberta, para receber, abundância ilimitada, em todas as áreas, da minha vida. Efatá, 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 Me libero, de todos os bloqueios, e limitações, que me impedem, de alcançar, o meu potencial máximo. Efatá, efatá, efatá. Confio na sabedoria, e guia do universo, para manifestar, os meus sonhos. efatá, 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 efatá. Sou um imã, para as oportunidades, e experiências positivas, que me fazem, chegar, às minhas metas. Efatá, efatá, efatá. Efatá, a mente está aberta, para novas ideias, e soluções criativas. Efatá, efatá, efatá. Eu me abro, para experimentar, o amor incondicional, para mim, e para os demais. Efatá, efatá, efatá. permito, que a prosperidade, flua, até mim, com graça, e facilmente. Efatá, efatá, efatá. Estou, perfeitamente, alinhada, com o meu propósito de vida, e o manifesto, com o amor. Efatá, efatá, efatá. Solto, todo medo, e abraço, toda valentia, para perseguir, os meus sonhos. Efatá, efatá, efatá. Meu corpo, está aberto, para a cura, e a vitalidade, em todos os níveis. Efatá, efatá, efatá. Atraio relações saudáveis, enriquecedoras, e amorosas, em minha vida. Efatá, efatá, efatá. Me abro, para aprender, as lições necessárias, para o meu crescimento, e evolução. Efatá, 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 efatá. Sou merecedora, de viver uma vida plena, e satisfatória. Efatá, efatá, efatá. Permito, que o sorriso, e a alegria, enchem o meu coração, e a minha vida. Efatá, efatá, efatá. Estou aberta, para receber, a minha intuição, que me conduz, para o meu melhor bem. Efatá, efatá, efatá. Confio na minha capacidade, para superar, qualquer desafio, e sair, fortalecida. Efatá, efatá, efatá. Me abro, diariamente, para experimentar, milagres, e sincronicidades, na minha vida. Efatá, efatá, efatá. Sou um canal de luz e amor, e emano essa energia, a todos, os que me rodeiam. Efatá, efatá, efatá. Permito, que a minha paz interior, guie os meus pensamentos, palavras, e ações. Efatá, 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 Estou aberta, para receber, a abundância financeira, que me permite viver, com liberdade, e generosidade. Efatá, efatá, efatá. me libero, me libero, de qualquer sentimento, ou culpa, e abraço, o perdão, e a compaixão. Efatá, 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 confio, que tudo está trabalhando, para meu bem maior, mesmo, que não possa ver, o caminho. Efatá, 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 estou aberta, para receber, a ajuda, e o apoio, do universo, em cada passo, do meu caminho. Efatá, 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 me abro, para viver, minha vida, uma verdade autêntica, e expressá-la, com confiança, e alegria. Efatá, 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 sou uma, com a energia, criativa do universo, e manifesto, os meus desejos, com facilidade. Efatá, 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 para o seu caminho, efatá, para você fazer, o que for, de melhor, em sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí